Olá galera, tudo bem? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023 Estamos aqui no Alegrete, Rio Grande do Sul Mais um controle de javali 100% legalizado Pessoal, por que a importância de ter uma arma de grosso calibre Uma arma super potente para caçar javali? Olha só pessoal, aqui está o couro Esse aqui é o couro do javali, tá? Esse aqui não é gordura, é o couro, olha só Tem dois dedos de grossura, né? Olha esse exemplar que a gente abateu hoje Olha só aqui, olha a grossura Aqui do couro, tá pessoal? Esse exemplar aqui, ele pesou 205kg, hein pessoal? Um tamanho, olha só Olha o tamanho da presa dele aqui Faz favor, filma aqui, ó Olha o tamanho da presa dele aqui, ó Olha só, maior que o meu dedo, ó Então pessoal, por isso a importância da gente ter uma arma potente Para poder caçar Então nós apoiamos a caça 100% legalizada do javali E precisamos de ajuda, pessoal Porque o javali está se multiplicando muito rápido E cada vez fazendo mais estraga nas nossas lavouras No nosso bioma e na nossa biodiversidade Um grande abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Tchau.